Amigos, ué, espectadores, sou candidata à cadeira vaga da Academia Brasileira de Letras de número 37, que pertenceu ao crítico literário, poeta, tradutor, Ivan Junqueira. Espero muito ser eleita, porque nós precisamos de ordem e progresso, sim, no nosso país. E a Academia Brasileira de Letras está lá, cheia de arte, de cultura, para servir a sociedade e fazer a diferença, eleger pessoas que têm talentos, exatamente isso, talentos como eu. Porque eu sou uma pessoa talentosa e esforçada. E segundo o estatuto da Casa de Machado de Assis, Machado de Assis criou a Academia Brasileira de Letras exatamente para essas pessoas que são dedicadíssimas às artes e também têm que ter um talento grande. E eu, graças a Deus, além de eu ter esse grande talento, sem me faltar a devida modéstia, eu ralei muito para estudar e para me candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Eu sou uma pessoa qualificada, exatamente isso, de cultura e de vida, de história de vida, de vida pessoal. Isso conta muito na Academia Brasileira de Letras. Um passado limpo, exatamente isso. Então eu espero muito ser eleita assim, se Deus quiser, ele adquire.